E aí, olha 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 o bote dos tiradores de areia aí, olha lá pra isso. Olha lá, quem é que vem casa mais, olha lá, olha onde é que as casas, já caiu um barraco, acabou de cair outro ali agora, acabou de cair um ali, olha lá, olha a rodagem, ali na frente das casas, a rodagem, olha, cai, olha pra cima, olha, e é que a água tá, olha aqui, olha. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, meu Deus do céu. aqui é debaixo da ponte